Fica com ela, como eu? Fiquei com eles, não tem nada, entendeu? Quando você souber, o que você está arrumando para a tua vida? Vai ser tarde, irmão! A traição pode ser descoberta de várias formas, sendo que todas elas, quando é descoberto, causam vários sentimentos ruins diferentes em cada pessoa. Agora, imagina você pegar uma traição como uma pessoa em que você pensaria a única pessoa que nunca iria lhe apunhalar pelas costas. Foi praticamente isso que aconteceu nesse caso. Uma mulher ficou indignada após sua suposta irmã pegar o marido dela. A mulher do homem em cima do muro diz para a amante do seu marido ficar com o homem sem nada, igualmente ela no começo. Já o marido dela, o motivo de todo esse furdunço, finge como se nada tivesse acontecido e logo vai para outro canto. Ainda no vídeo, a mulher dá uma lição de moral na amante e coloca tudo para fora. Vamos ficar, pô! Mas fica com ele, igual eu. Fiquei com ele sem nada, entendeu? Sem nada. Seja mulher. Não, irmão. É isso, pô! Vamos conversar, vamos desenrolar mais juntos, pô! Tu não é mulher não, cara! Não é possível, porque tu não se for no meu lugar, pô! Tu acha justo ele fazer isso? Conversa com ele, irmão! Fala com ele, irmão! Seja homem! Vamos ficar juntos! Você pode sair com a minha filha, eu tô nem aí! Quando você souber o que você tá arrumando pra tua vida, vai ser tarde, irmão! Entendeu? Mas eu, da minha vez, ninguém falou, eu tô aqui! Vai atrapalhar ela sem a minha coisa de ninguém, não! Agora, tirar as coisas da minha filha, do meu suor! Mas e aí, o que você achou dessa situação? E aí, o que você achou da minha filha, do meu suor!